MÚSICA 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tchau, tchau 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 Ainda sobrou. Então, eu te amo para usar um propagador que eu não conheço. Agora, eu uso de um homem e abrigo. O homem é um homem melhor? O homem é um homem melhor? Você é um homem jovem, o homem mais de seraphim. E você é E pudurdo irá É a minha família E pudurdo irá E pudurdo irá E pudurdo irá E amados E pudurdo irá E não vai ser Não vai ser Que pudurdo irá Não vai ser Mas não vai ir E pudurdo irá Amém. É surera, 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 é surera Aleluia! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. O que é isso? Eu não estou me dizendo. Eu acho que é isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.